Olá, então agradeço a oportunidade de contar um pouquinho dessa história de luta de uma mulher, chefe de família, mas eu comecei lá com meus 22 anos, no Sindicato dos Metalúrgicos, lá em 1980, quando nós começávamos a reunir a oposição dos sindicatos metalúrgicos de Canoas. Eu fui convidada, eu trabalhava na Springer desde 1977, era secretária da direção da empresa e tinha um trabalhador que sempre estava lá consertando os móveis, o telefone e sempre me contando sobre o sindicato, que eu nem sabia o que era. E ele pegou e um dia disse, tu não quer participar de uma oposição sindical? Eu disse, mas o que é isso? Eu disse, não, é para nós brigar pelos nossos direitos aqui na fábrica, nas outras fábricas. A Springer tinha naquela época 2.700 trabalhadores, 70% eram mulheres. E daí eu disse, olha, eu vou conversar com o meu marido. E ele disse, e quando é que acontecem as reuniões? Às sextas-feiras. Não, sexta-feira eu não estou estudando. Eu estava fazendo a faculdade de matemática, daí ele disse, não estou estudando. Eu disse, eu vou conversar com o meu marido e se ele não se importar, eu vou estar, vou participar. Daí, de noite, eu conversei, nós tínhamos já as duas filhas, e ele disse, olha, querido, eu estou pensando em participar da oposição sindical. E ele, da mesma forma, mas que negócio é este? Ele disse, olha, será que é lutar pelo direito dos trabalhadores? Ele disse, olha, se na sexta-feira tu não tem nada mesmo para a noite, né? Porque na fábrica nós pegávamos às sete e meia e saímos às seis horas. E eu fazia a faculdade que iniciava às sete e meia e retornava para casa às onze horas da noite. Ele disse assim, não, acho que se tu acha que deve ir, vai. E assim eu comecei a participar da oposição sindical. As reuniões no porão da igreja aqui de Canoas. era o padre Armindo, aqui, o padre também, um aí do Rio de Janeiro, preto, eu acho. Agostinho? Agostinho preto. Agostinho preto, isso. Isso, era com ele. Então eles nos auxiliavam naquela época e orientavam. E eu comecei a participar. Na ocasião, era a única mulher que participava das reuniões. A primeira reunião, para o seu Silo, que era um metalúrgico já falecido, que me convidava sempre para ir nas reuniões, me apresentou para aquele grupo de homens no salão. E disse, não, ela vai participar. Então, na época era o Paim, que hoje é senador. Tínhamos o falecido padre, que era metalúrgico, foi, trabalhou, foi motorista do Olívio, todo o período que ele foi governador aqui, faleceu num acidente. Tinha outros companheiros históricos aqui, o falecido Freitas. Grande parte dos meus companheiros, vamos dizer assim, que 60% já morreram. E nós começamos, começamos a reunir. Daí veio o primeiro de maio, em 81, foi um confronto grande. Eu me afastei uns dois meses, porque para mim era muito assustador. Eu não conhecia, não tinha nenhuma trajetória de participação política em espaço nenhum. Eu gostava, eu era líder da escola, do ensino médio, escola técnica. Depois, na faculdade também, questionava muitas coisas, mas nunca participei de nada. Então, foi ali que começou. Meu pai é militar, então ele sempre omitiu todas as informações do momento político. E sou de uma família de seis irmãos, sete depois, quando meu irmão faleceu. Minha mãe adotou uma menina, nós somos seis mulheres hoje. Então, uma família que todos nós trabalhávamos desde os 13 anos de idade. Então, eu trabalhei desde os 13 anos, fui doméstica e queria estudar. E daí, consegui entrar no técnico de secretariado, que era mais do curso técnico. E passei a buscar emprego. Quando eu completei 18 anos, eu disse, agora eu vou ir para uma metalúrgica. Eram duas opções em Canoas, né? Era uma metalúrgica ou a Petrobras, que era o que a gente sonhava para ter oportunidade de crescimento profissional. Daí, trabalhei na prefeitura aqui, num estágio, em 1974. Como estagiária, enquanto não tinha estágio naquela época. Eu acho que havia contrato. E daí, em 1974, fiquei um ano trabalhando na prefeitura. Depois saí e, com 16 anos, eu entrou em 16 anos, peguei numa imobiliária, trabalhei três anos. Quando fiz 18, daí que eu fui buscar. Então, na verdade, eu sempre faço uma reflexão. Isso é uma história das famílias grandes que lutam para buscar a sua sobrevivência. E, muito inconformada, comecei a participar do sindicato. Então, e ali começou. Começou o nosso trabalho e o meu aprendizado. Naquela luta sindical. Em 81, nós disputamos as eleições na fábrica. Eu me sindicalizei em 77. Para vocês terem ideia, só fui tendo... Me sindicalizei em 77, Porque eu queria informação do salário e na fábrica eu não obtinha. Porque eu queria ter oportunidade... A minha família não conhecia a praia e o sindicato tinha uma colônia de férias. O sindicato tinha um centro clínico Que tinha médico, dentista, cardiologista. E, por esta razão, eu me sindicalizei. Para ter informação dos salários, dos direitos, dos trabalhadores. E para ter acesso à assistência. Na ocasião. Isso em 77. Mas eu nunca vou me esquecer que em 77 levou seis meses para eles aprovarem a minha sindicalização. Porque eles investigavam, eles analisavam se eu merecia ser sócia do sindicato. Em 81, fiquei sabendo que ele estava com intervenção. Aprendi isso. A razão por que talvez levou tanto tempo. Quando nós entramos no sindicato, a primeira medida que nós fizemos foi de que não precisa ter carência Para ser sindicalizado. Basta querer. Muito embora a Constituição em 88 que mudou. Mas a lei da ocasião, até 88, no Estatuto dos Sindicatos, Precundalizava que você tinha que ter dois anos na categoria. Passava, antes, por um processo de seleção, se sindicalizava, dois anos na categoria Para poder ser candidata às eleições sindicais. Então, foi ali que... E essa era uma das razões. Eu era sócia desde 77. Uma das sócias mais antigas do sindicato. E o seu silo me procurou. Era mais antiga que o próprio Paim, no sindicato. Então, por associativismo. Então, ali eu comecei a participar, fui eleita em 81. A nossa eleição na fábrica dos sócios do sindicato, que eram 247. Eu só não tive voto de três, que eram os candidatos da outra chapa. Os outros todos votaram na gente, na oposição sindical. Eu saía de madrugada para fazer as confliteações. E, dentro da fábrica, eu escondia a informação, porque o meu acompanhado dizia não pode contar para ninguém que você está em uma oposição sem ter o registro. Se você contar, isso vai ser demitido. Então, eu ia para Coenza, para Massa e Férciso, na ocasião, para Lias, para as outras fábricas metalúrgicas, das cinco às sete da manhã, depois ia para a fábrica. Então, e foi a partir dali também, entrando na diretoria, os conflitos internos da direção, é que fui descobrindo, então não foi uma abordagem do Partido dos Trabalhadores, foi descobrindo que tinha uma disputa entre os partidos ali. Então, descobri, portanto, que tinham companheiros do PMDB, do MDB da época, tínhamos companheiros na base, não entraram na diretoria, porque eles estavam com a outra chapa, mas na base tinha o PCdoB, na ocasião. Tínhamos os companheiros do PDT, nós tivemos um apoio muito forte do PDT na nossa eleição, então, por isso conhecia desde a época o Alceu Colares, a Dilma, o Carlos Araújo, o Aeto Vovir e a Lídia Voida, quadros históricos do PDT e mais da ala sindicalista do PDT. Então, nos apoiaram a organizar a oposição e tínhamos os companheiros do PT, o Adair Barcelos aqui, que é aqui de Canoas, o Luiz Menezes, nunca mais o vi, mas companheiro Sérgio Marti, companheiros históricos, e tinha o falecido padre, o Celso Almeida, que tinha o núcleo do PT e fazíamos, tinha essa disputa, eu não compreendia muito, mas identificava aquela disputa sistemática no sindicato. Mas o que além disso teve naquela ocasião, naquele período, nós fomos a primeira mulher a ser da direção do sindicato de metalúrgico no Rio Grande do Sul. Aqui em Porto Alegre tinha o sindicato dos metalúrgicos de Porto Alegre, tinha mulheres que participavam das comissões de mulheres, que atuavam, que era do antigo PCzão, PCdoB, mas elas não eram da direção do sindicato. Então, nesse sentido, também era algo assim que eu não tinha compreensão de quanto era importante estar nesse espaço do sindicato. eu fui compreendendo no tempo, na luta política. Então, na disputa de 1985, nas eleições municipais aqui, na ocasião acompanheirada do sindicato, um setor achava que eu tinha que ser candidata a vice, eu achava que não, que nós tínhamos que priorizar o movimento sindical, não aceitava essa possibilidade de estar disputando, saindo da luta sindical para estar no partido político. Em 86, daí eu fui... Em 86, com o debate da Constituinte, que eu iniciei uma participação mais efetiva no PT. Então, tinha uma trajetória de formação política, política, porque os sindicatos faziam muita formação política naquela época, com vários. Hoje, até aqui, veio me visitar um senhor que era da Marcia e Ferguson, e isso faz quase 35 anos. E ele disse assim, eu disse, eu vim... Sabe que eu me lembro do Fortunati, que fazia os cursos lá de formação política, e a gente fazia os debates, o que é o socialismo, daí ia o Raul, ia o Fortunati, nós fazíamos uma disputa, o Laerte Mellica e o Adair Barcelos. Então, a gente fazia muita formação à noite, embaixo do porão do sindicato. O porão, porque era um casarão, o sindicato, quando nós assumimos, era o Ministério do Trabalho, e duas salas eram do sindicato. O prédio todo era do sindicato, mas o Ministério do Trabalho era ali dentro e as duas peças do sindicato. A primeira coisa que nós fizemos foi tirar o Ministério do Trabalho de dentro do sindicato. E era um casarão antigo, velho. Então, foi nesse processo que eu fui percebendo, em 1986, daí participei da coordenação da campanha do Paimpa, deputado federal. Então, tive uma atuação muito forte nessa questão de buscar recursos. Nós fazíamos tudo, não tinha? Não tinha dizer, olha, tem que carregar o som, tem que carregar as bandeiras, nós vamos fazer a festinha para arrecadar dinheiro, nós vamos fazer o kit para distribuir e para vender. a bandeira nós vamos confeccionar. Então, nós fazíamos tudo. Conheci o Marco naquela ocasião, o Marco Maia, que foi deputado federal. Na verdade, foi um pouquinho antes, porque eu o sindicalizei lá quando estávamos metalúrgicos, ele trabalhava numa fábrica, bem jovem, daí eu vivia sindicalizando. Grande parte lá, eu digo assim, vocês olhem lá nos anais do sindicato, a maioria das filiações daquele período era eu que fazia. Então, foi, eu não sei se, foi indo assim, eu fui percebendo e, em 86, eu me filiei ao PT, mas, naquela época, eu filiei internamente. e, como essas filiações internas sempre acabaram desaparecendo, formalmente foi, a minha filiação foi em 88, então, e está o registro. Mas, lá em 86, na campanha do PAIN, nós fizemos todo aquele movimento para garantir que aquelas conquistas, que aquelas bandeiras de luta que nós tínhamos na mobilização do sindicato, nos debates, nos bairros, elas se viabilizassem. Então, o PAIN fazia, trazia muito os elementos do conflito, do Congresso, nós sentávamos e debatíamos cada capítulo da Constituição, que iria ser da Constituição, debatíamos o que uma vírgula fazia, diferença se fosse acrescentada. Então, nós fazíamos, isso acabava sendo um processo formativo dos dirigentes do sindicato, das associações, dos movimentos sociais, aqui o PT aqui em Canoas, desde aquela época, ele sempre teve os núcleos, os núcleos do metalúrgico, os núcleos da Matias Velho, e a gente se reunia e fazia formação e debatia a Constituinte, mobilizava a gente. Então, penso que aquele período é que foi despertando a participação mais partidária. E, desde então, vou dizer assim, desde então, eu sempre estive na direção do partido, desde 1988, ou na qualidade de suplente, ou depois até na condição de até profissionalizada do PT no último período. Mas, sempre estive junto. Toda luta sindical, eu sempre, para mim, a fonte era o PT, no sentido de, tipo, nós vamos conquistar os trabalhadores para o projeto do Partido dos Trabalhadores. Mas, nós vamos ouvir acima de tudo os trabalhadores primeiro. Então, acho que, naquele período, nós conseguimos uma maior adesão, participação, junto ao PT, quando dirigentes do partido, porque nós tínhamos um conflito muito grande com os outros partidos, então fazia com que nós, todas as correntes, se unissem para a gente enfrentar a disputa filiação à CUT, por exemplo. Filiação à CUT, nós fizemos três assembleias, tinha a base do PC, do B, a base dos, de, não era de partidos, mas era anti-organização da CUT, e iam para as assembleias. Nós nunca colocamos em votação. Nessa era a qualidade do país, o país sabia que nós íamos perder, não, não vai à votação, vamos segurar, vamos deixar, daqui a três meses a gente faz de novo. E era assim. Então, ele foi dirigente da CUT, do PROCUT, sem o sindicato ser filiado à CUT. Claro, isso veio a posteriori, quando a CUT se consolida como a central sindical e estabelece as suas regras de, não era mais por adesão, tinha que ser debatido na categoria, tinha que se filiar, a assembleia tinha que decidir, tinha que ter uma representação de sindicalizados. Então, isso foi a partir de 86, que a CUT, em 88, foi nos seus congressos tomando essas decisões. Então, penso que tínhamos mais adesão, porque nós, muito embora dentro do partido disputássemos opiniões diferentes, nós tínhamos uma capacidade de unidade muito forte para disputa fora. E mais do que isso, nós, eu acho que nós preservávamos muito mais o sindicato como um instrumento de luta, uma ferramenta de todos os trabalhadores, independente dos partidos. Eu confesso para vocês, me incomoda hoje, quando chego no sindicato, tem um cartaz do PT. Se eu estivesse na direção, não faria isso, não permitiria, questionaria, porque acabava sendo meio uma gerentona, não, isso não se faz, isso se faz. E por quê? Porque eu me coloco no lugar, se eu entrasse naquele sindicato e visse um cartaz do PSL, um cartaz do PSDB, eu não entraria mais, eu não aceitaria. E acho que essa condição de ser bem mais plural não significa não ter firmeza, não ter convicção, mas significa para mim estar aberto para acolher e pensar assim, que a nossa politização, eu pego por mim, se é comigo ou será com centenas de milhares de trabalhadores. Então, e foi chegando esse período. Então, desde 88 eu participo nas direções do partido. Eunice, eu queria, você mencionou no começo essa questão de ser a única dirigente de Sindicato Metalúrgico Mulher no Estado e também o peso que as mulheres tinham em algumas empresas, que era o caso da... Springer. que acho que ela está conversando um pouco com a Marta. A Springer, eu lembro que também tinha fábricas de alto-falantes, se não me engano, Selênio, que também era uma mão de obra muito feminina. Então, o que eu queria te perguntar é como as pautas específicas das mulheres com a tua presença no sindicato e essa base feminina da categoria? Como é que vocês trabalhavam nisso no período? Na verdade, eu não tinha uma consciência da luta feminista. Eu sempre fiz uma luta junto com os meus companheiros e há deles que não fizessem o par e passo comigo. Sempre fui... Eu acho que naquele período se fazia necessário. eu nunca faltei uma reunião, nunca faltei uma passeata, uma confliteação, uma assembleia, jamais. Porque achava que eu só ia conseguir um espaço se eu tivesse, me colocasse na mesma condição. E mesmo com toda dificuldade, eu cansei de ir com o meu carrinho, um TL, quatro portas, botar as minhas duas filhas pequenas dormindo atrás, cobertas com acolchoado e ia conflitear na Selene, uma fábrica com quase 700 mulheres e fazia mobilização, minhas filhas dormindo, mas eu não admitia para mim que eu tinha que ver qual a outra alternativa. Não conseguia pensar uma outra alternativa. A gente, na época, não pensava a alternativa que tinha que ter. Eu sempre lutei do creche. Eu acho que foi a primeira luta que eu fiz dentro da fábrica sem ser do sindicato. Lá em 78, quando eu fiquei grávida e eu vi que a fábrica 2.700 trabalhadores não tinha creche, eu mobilizei e fiz uma das primeiras paralisações em 78. Como eu estava grávida, não fui demitida. E do outro ano, fiquei grávida de novo. daí, também não fui demitida. Então, eu acabei, foi a primeira luta, que eu dizia, se não é possível, nós somos 2.700 aqui, 70% mulheres, tem que ter. então, eu fiz abaixo-assinado, mobilizava as mulheres. Quando fui para o sindicato, daí comecei a verificar e tive um médico muito, muito ativo que acabei conhecendo, que ele era um, ele era um, acabou sendo um perito que na época não tinha o nexo causal das doenças, né? As mulheres abortavam, não sabiam por que na fábrica. Então, ele era um médico dermatologista, daí eu conversei com ele, ele disse, não, vamos analisar a questão do sangue, pesquisar e vamos fazer, entrar com ações de responsabilidade civil criminal. Então, o que que acontece? A ação sindical concreta na luta para o creche, na luta para ver a questão da saúde da mulher, porque na fábrica tinha muitas mulheres que abortavam e eu dizia, mas como? Eu não trabalhava dentro da fábrica. E daí foi crescendo a curiosidade e eu buscando outras pessoas para me subsidiar, eu debatia com os companheiros na direção do sindicato muito forte, porque eu sempre participei das mesas de negociação do sindicato, então era o Paim, a primeira leva era o Paim, Preitas, o Mate, o Padre e eu. Eram os, digamos, cinco da mesa de negociação, que foi no período de 81 e 87. Em 87 o Marco Maia entrou, entrou o Nelsinho Metalúrgico, entrou o Paulo Titolina, daí se formou uma nova bancada de negociação e eu permanecia. E nessa bancada de negociação eu sempre fiquei responsável pelos temas econômicos. Eu tinha o hábito, junto com o Diese, de sistematizar as negociações, de ver os resultados das negociações, quem cumpria, quem não cumpria, qual a fábrica que tinha política de perseguição, qual a fábrica não cumpriu os acordos coletivos. Então, para a mesa de negociação com o patronal, isso era terrível, nós tínhamos a informação, tanto que eles depois começaram a contratar os RHs, antes a gente negociava com o dono da empresa, sentava frente a frente. Passou aquela primeiro período da década de 80, eles botaram os RHs e discutiram as estratégias de negociação. E nós, da mesma forma, fazíamos. Então, nós tínhamos a pauta que eu achava que tinha que ser colocada, que era a questão da ampliação da licença-aborto, nós não tínhamos a Constituição ainda. Mas eu não me sentia em condições. E daí debatia com os meus companheiros, quem fazia as defesas nas minhas negociações eram eles, das pautas das mulheres. E eu fazia o debate das questões econômicas, dos dados. E o Paim fazia aquele recomeçar. Ontem mesmo encontrei um chefia de uma fábrica aqui, que ele é vereador aqui na Câmara de Vereadores, e ele disse que essa noite a nossa sessão terminou às 13h30 da manhã. Começou às 2h da tarde e foi até às 13h30 da manhã. E um dos vereadores, ele foi diretor das fábricas metalúrgicas. E daí ele disse pai, eu disse, nós estamos aqui, eu disse, eu nunca me esqueço uma negociação de 48 horas. Nós não saímos da mesa de negociação. Porque o Paim tem uma capacidade, os caras querem romper, ele vai lá e retoma e repusca. Nós ficamos 48 horas dentro de um salão do hotel aqui, que fazia as mesas de negociação, os banheiros vendo comida, descabelados, cansados, exaustos, até sair com alguma coisa para tratar com a categoria. Igual, eu só vi o Marco Maia. Também, depois, quando ele, o Paim saiu do sindicato, o Pedruzzi, e eles estavam, ele era assim. também, pode virar 44 horas, 48 horas, 70 horas. Então, o que acontece? As pautas das mulheres eram defendidas pelos meus companheiros. De outro lado, nas mobilizações, tipo na Selene, claro, a maioria eram mulheres. Então, nesse aspecto, as mulheres são muito voluntaristas numa greve. então, nós, quantas mulheres? Custava entrar numa greve? Quando entraram, não tiram. Não tiram. Essa que era, pelo menos, é o que eu vi no meu período. Nós fizemos uma greve em dezembro de 85, na Selene. eu estava grávida de oito meses. Quinze dias depois, eu ganhei meu filho. E eu estava lá com uma enorme numa barriga, tem fotos, tem piada, brigada baixou, bateu em nós, e eu resisti ali, a mulherada saiu da fábrica e reagiu contra a brigada executada. E ali ficamos dez dias de greve. Pelo direito de ter papel higiênico, pelo direito de ter o pagamento do décimo terceiro no tempo certo, e por ter o direito de ter férias coletivas naquele período, porque para as mulheres seriam importantes ter férias coletivas no período de dezembro, no primeiro ano. Então, nessas mobilizações, acabava sendo uma referência, mas o trabalho específico com as mulheres, eu comecei a fazer a partir de 86, a partir do debate da Constituinte. Da Constituinte. Isso, a partir de... Porque eram os temas também concretos. Então, quando aventaram a possibilidade de não aprovar os direitos das mulheres, porque a Constituição estava pesada, daí a mulherada criou lá, saíram 27 mulheres no Congresso, criou a bancada do Matom, aqui eu organizei os ônibus para ir para Brasília para a gente reagir e garantir os direitos das mulheres. Queriam tirar o direito da trabalhadora rural, o direito da empregada doméstica, a licença-prêmio, conquistas tão... Hoje, importantes, mas na época era tão pequena que nós achávamos. E ela... E nós mobilizamos. Então, hoje, eu encontro alguns que foram, algumas mulheres que foram na caravana à Brasília para que o Congresso votasse aquela Constituição que, inclusive, o PP não endossou. Tinha uma opinião que não deveria votar a favor daquela Constituição. Então, eu... O ano passado, em função deste fato, eu disse... No mês de março, eu quero fazer, nós debatendo aqui no nosso gabinete, ele diz, eu quero contar um pouquinho da história para as mulheres da cidade. E foi onde que eu encontrei outras mulheres, né? E nós vamos presentear a todas as mulheres... Marcos, tem aí? Todas as mulheres um batom. Um batom para contar a história do batom. A bancada do batom. Então, eu fiz um batomzinho assim com o meu nome e fizemos oficinas em todos os bairros para contar a luta da Constituinte, os avanços que tiveram e o que está havendo de retrocesso. E que o batom sirva como exemplo de rebeldia, né? Que não aceite e que mostre que independente de partido político, que era isso que aconteceu no Congresso, nós podemos nos organizar, mobilizar em todos os espaços e tentar mudar a realidade. Então, o ano passado, todo mês de março, nós paramos, o último dia foi no dia 21, quando foi decretada a pandemia. Mas nós começamos final de fevereiro, entramos, adentramos março, então nós temos, nós fizemos um projeto de lei na Esquina Democrática aqui em Canoas e todas as quartas-feiras nós temos a nossa banca na Esquina Democrática, lá nós informamos, ouvimos, né? Sugerimos. A primeira semana do mês tem uma porção de aposentados que vem ao centro de Canoas para receber todo espaço pela banca, os metalúrgicos, principalmente, para me dar um oi, para trazer sugestão. Então, nós fizemos isso, fizemos vários, fizemos teatro nos bairros, debatemos a história da constituinte e falamos a respeito da situação atual. Por isso, então, toda essa trajetória sempre foi no mundo do trabalho e sempre com a periferia, né? Muito pouco um debate assim, algum, algum debate mais na esfera partidária, mais um trabalho assim de, a vida toda, né? De trabalhar com as mulheres da periferia depois que eu saí do sindicato. E quando eu saí do sindicato em 92, eu fui para a direção da CUT, estadual. Estadual. E na CUT, tu ficaste quanto tempo? Em que posições? na CUT, eu fiquei de 93, porque eu saí um pouquinho para ir me descompatibilizando do sindicato, né? E 93, eu assumi secretária de formação na CUT. E fiquei até 2003. E ali, eu me dediquei exclusivamente para a formação política dos dirigentes sindicais da CUT, para a construção da política de formação da CUT. Então, fui coordenadora, uma das coordenadoras da Escola Sul da CUT, em Florianópolis. o Lorenzetti, o Jorge Lorenzetti, era o coordenador geral, eu fui coordenadora financeira por um período, durante 10 anos, e fui coordenadora também pedagógica. Na CUT, aqui do Estado do Rio Grande do Sul, nós implantamos a rede de formação da CUT. Então, nós tínhamos aqui, em 10 regionais da CUT, coletivo de formação, nesses 10 anos, me dediquei para a formação dos dirigentes. Hoje, se conversar, grande parte participou dos cursos de formação pessoal do Estado todo. Rodei o Estado todo, fazendo caravana da formação, debatendo, popularizando a formação da CUT no Estado todo. E, depois de 2013, eu fui para a Nacional. Daí, fui morar em São Paulo e fiquei em São Paulo até 2006. Então, na formação da CUT, também tive a oportunidade de estar junto na coordenação do Instituto Integrar dos Metalúrgicos. Então, participei de toda a formação do Instituto Integrar a nível nacional, do Instituto Integrar aqui no Rio Grande do Sul, que nós temos ainda, talvez seja o único Estado que tem instituto ainda que tenta produzir uma política de formação permanente com os dirigentes sindicais. Na CUT, eu coordenei a Agência de Desenvolvimento Social e Solidário da CUT, a DS-CUT, e fiquei lá. Daí, trabalhei os 16 Estados, tentando consolidar Agência de Desenvolvimento Solidário, tentando fortalecer os empreendimentos solidários nos 16 Estados que a CUT tinha na agência. Fiquei quase quatro anos nesse trabalho e daí me aposentei efetivamente e vim, voltei para o Rio Grande do Sul. Assumi a direção estadual do PT, daí, em 2006. Vim para o Rio Grande do Sul e fiquei profissionalizada pelo PT, na executiva estadual. Em 2007, eu disputei a presidência com o nosso camarada Olívio Dutra, porque nós tínhamos opinião diferente. Todo mundo dizia assim, mas como? Ele é uma grande liderança de sim, eu também acho que eu sou. E nós temos diferença de ideias, dizia, muita gente, o povo pergunta, a base do partido pergunta isso, né? Eu não me esqueço que eu peguei um táxi que saí da série do PT e fui para a rodoviária e daí o taxista petista disse assim, ah, aonde tu vai? eu disse, não, eu vou agora pegar um ônibus porque eu vou para um debate em Cruz Alta? Cruz Alta, que legal, eu disse, não, é porque eu sou candidata à presidenta do PT e estou disputando, né? Mas não é o Olívio? Ele disse, é o Olívio, só que eu quero ser presidenta, mas o que é isso? Ele disse, não, o Olívio é um grande companheiro, nós estivemos junto no Enclate, eu estava junto na coordenação, ele foi o coordenador do Enclate aqui no Rio do Sul, do Procute, eu estava junto, mas nós divergimos de ideias, ah, eles disseram, a senhora está muito ousada, boa sorte, mas a senhora não vai levar. nós fizemos 29,86% da votação. Eunice, esse processo teve a ver com a questão da articulação de esquerda, isso? Sim, sim. Quer falar um pouco? É, na verdade, nós fomos, essa trajetória mostra, sim, que eu participei sem ter corrente política dentro do movimento sindical, então nós tínhamos, eu participo ainda da articulação sindical, né, ainda tenho, tipo assim, tem eleições dos sindicatos, eu tento auxiliar, contribuir, eu estou presente nas posses, nas reuniões importantes, continuo com a atuação junto à articulação sindical. no partido, na ocasião, nós acabamos, lá em 86, né, no debate do partido, lá em 86, mas nos articulando, né, então, com a articulação histórica, a articulação aqui no Estado, que estava o livro, que estava todo um bloco histórico, o Lula a nível nacional, então, essa era com quem nós nos articulávamos, nós, eu digo, o Paim, o Marco Maia, Chitolina, eu, esses companheiros da história sindical, aqui dos metalúrgicos, mas vários outros no Estado, o Tortelli, a nível estadual, então, o Jairo Carneiro, né, que foi presidente da CUT, então, lá que nós começamos a ter uma atuação mais corrente partidária. Em 90, né, pelos posicionamentos da, de alguns companheiros da articulação, né, nós, nós, alguns sindicalistas, rompemos com a antihistória da articulação e também peregrinei o Estado todo tentando ajudar a construção da articulação de esquerda na época. então, muito do pessoal do sindical, nós, rodeia o Estado todo, fazendo visita, conversando, dizendo que nós tínhamos que criar um novo campo dentro do PT, porque achávamos que vários companheiros da antiga articulação tinham perdido a perspectiva socialista, então, e em função, nós tínhamos saído da derrota das eleições de 89, com o governo no Collor, então, nós achávamos que tinha que construir o Forda Collor, os companheiros da antiga articulação achavam que não era o tempo, então, nós começamos a construir, eu participei junto com os companheiros de todo esse processo aqui no Rio Grande do Sul, e isso foi até 98, até 98, quando nós começamos internamente, dentro da articulação, de virgir num momento histórico, que os companheiros faziam avaliação, que nós estávamos num momento pré-revolucionário, e nós, no movimento sindical, nós achávamos que estávamos num momento de resistência, tinha receio, passada a constituinte, aquela reforma, a reforma, a breve, a pequena reforma da constituinte sobre previdência, sobre várias coisas, mas não é isso, a gente não conseguiu enfrentar, derrotar a mini-reforma, a mini-reforma de chamada previdência social, que teve o fator previdenciário, e daí acabamos rompendo e construindo a ação democrática, uma corrente estadual, que eu fui coordenadora durante esse período, até a sua extinção, eu fui coordenadora e fui eleita para a executiva nacional do PT. Nós fizemos uma chapa do que grande parte era do movimento sindical, uma identidade muito forte com o movimento sindical, como as questões históricas que o Partê debatia, de uma estratégia que tivesse um pé no movimento social, outro institucional e outro no partido. E essa razão que nós definimos que eu ia me liberar mais para o partido. Então, fui para a executiva nacional do PT em 2001, fizemos uma chapa que teve uma votação, uma chapinha que teve votação em São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, que era onde se conformava um mínimo. E nós, com a votação que tivemos, tivemos assento na direção nacional do PT. Isso eu acho um grande exemplo, sempre falo para os companheiros, o quanto essa questão no PT tudo é possível, desde que a gente se dedique, porque debata, constua, filie pessoas, faça que os filiados participem, e é possível, sim, disputar, estar em uma direção nacional, com um grupo reduzido, com um caráter, com uma vivência muito maior sindical do que partidária, e aí eu passei a participar mais das reuniões da executiva nacional, que foi um aprendizado, né, gente? Era maravilhoso, em 2003, quando depois o Lula assumiu os debates com os ministros, isso é uma qualidade que o PT tem, né, que eu duvido que outros partidos tenham, que a base partidária, que os dirigentes do partido, eles têm a oportunidade de questionar, debater, criticar os seus ministros, inclusive o presidente da República, a presidenta, e esse, essa, a experiência, eu achava que todo o povo tinha, por isso eu sempre defendi grandes congressos, grandes mobilizações, plenariões, conferências do PT, porque é uma oportunidade de um trabalhador, de uma dona de casa, de uma militante da cidade de Canoas participar de um evento onde tu escuta opiniões totalmente diferentes, tu disputa opiniões, mas tu está ali com toda a garra, com toda a determinação para construir um partido. Então, esse foi a trajetória já de 2001 até 2005. Foi também daí quando nós decidimos que eu ia disputar a Secretaria Nacional de Formação da CUT, não conseguimos, a articulação sindical priorizou o Tino lá na, que era de Minas Gerais, para ser Secretário Nacional de Formação, e eu assumi a Secretaria à Agência de Desenvolvimento Social, simultaneamente à Direção Nacional da CNM, não tem como fazer CUT se tu também não está no ramo. Então, dentro do ramo, daí, junto com a Lucie, que era secretária de Mulheres da CNM, nós construímos um Programa Nacional de Formação Política das Mulheres Metalúrgicas, e construímos o objetivo de, em 10 anos, ter mulheres em todas as executivas dos sindicatos metalúrgicos da CUT. E assim, nós conquistamos. hoje tem mulheres que passaram por esse programa que são vereadoras lá em Manaus, são presidentas do PT, presidentas dos sindicatos metalúrgicos na Paraíba, dirigentes do PT em Pernambuco, são vereadoras em Minas Gerais. Então, foram mulheres que, no programa de 10 anos, então, se vocês observarem, eu tido 10 anos, porque eu acho que a gente tem que abrir espaço para outros e ir para outro espaço. Então, fiquei três gestões no sindicato, fiquei três gestões na CUT, fui para a direção do PT nacional, fiquei duas gestões, para o PT estadual, fui secretária de Relações Institucionais, e participei de uma estratégia, disputei ferrenhamente com meus companheiros do PT estadual para consolidar a associação dos prefeitos e prefeitas do PT, que hoje todo mundo acha que foi importante, mas eles eram contra, mas fizemos que disputa o espaço na FAMURS, que todo mundo achava que era uma heresia o PT estar na FAMURS, mas como nós estávamos governo federal, fomos governo estadual num período conjuntamente, eu achava que nós tínhamos sim que ter estratégia para disputar dentro desses órgãos de representação municipalista, disputar projetos, subsidiar os prefeitos, vereadores, para que eles implantassem políticas públicas que nós defendemos dentro do partido, política para as mulheres, da questão racial, da questão racial, então todos os programas do governo federal fossem plantados, então, na Secretaria de Relações Institucionais, na época, o secretário nacional, o pessoal era o Padilha que estava nas relações institucionais, eram os companheiros lá de Goiás, e muitos que eu até não me lembro que faziam essa articulação e tentávamos garantir uma intervenção dos prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras do PT para a disputa dos projetos para a cidade a nível estadual e nacional e cada vez mais afinando o modo petista de governar, não com cartilhas, eu sempre acho pelo fato concreto, o município está com dificuldade, vamos lá, vamos ver o que é possível, o que pode o projeto ser implementado, então, na Secretaria de Relações Institucionais fiz isso e acho que o que foi importante naquele meu período foi essa estratégia da disputa da FAMUR, da criação da associação e não conseguimos criar a associação dos vereadores do PT, mas deixamos engatilhado, depois, nas disputas internas, fiquei secretária de comunicação, eu queria ter sido continuado a assuntos institucionais para coroar um período de trabalho, mas como secretária eu também de comunicação achava que nós devíamos descentralizar a comunicação do PT, então, foi tudo porque, na comemoração do aniversário do PT, naquela ocasião, em 2006, eu dizia que os nossos programas não poderiam ser com as nossas figuras estaduais, teriam que ser com as figuras regionais, para projetá-los em 2008 para ser prefeitos, então, foi um debate intenso dentro do PT e tive como aliados os pré-candidatos, que eram de todas as correntes políticas, que acharam importante, como o PT acontece, como o governo Lula acontece na cidade e na região, então, como tinha repetidora da TV, eu propus vamos fazer a parceria com todas as repetidoras, são 14 no Rio Grande do Sul e vamos fazer o programa do PT a partir do como o PT faz naquela região e trouxemos o debate e quem era a figura era os nossos, as nossas referências, então, em Pelotas foi o Marrone, lá em Rio Grande foi o Dirceu, lá em Bagé foi o Mainardi, lá em Caxias foi o Pepe, então, em todas as cidades, polos que tiveram repetidores e acho que nós fomos exitosos nessa estratégia de descentralizar, disputamos firmemente, descentralizamos, o pessoal diz, não, mas aí não tem, a unidade é a visão, a concepção e todos nós representamos o PT, então, não tem um que por si só represente, então, nós fizemos isso e eu julgo muito exitoso e defendi uma campanha o PT aqui na cidade, como o PT está na cidade. Daí, eu fui sair em 2010 na outra eleição para ser candidata a deputada, primeira vez que daí fui candidata pelo PT, daí eu estava decidida a ser, eu estava convencida que era oportunidade das mulheres, por quê? Porque havia, na minha opinião, uma sensação grande da participação das mulheres, porque achava que nós tínhamos muitas lideranças mulheres que se forjaram nessa luta, que eu digo assim, no anonimato, e estavam já com condições de disputar. Então, eu fui candidata a deputada estadual, fiquei suplente em Canoas, fiz 7 mil votos, fiz 14 mil votos no Estado, fiz em mais de 200 cidades. Então, o meu companheiro daqui de Canoas que ganhou as eleições, nós tínhamos cinco candidaturas a deputada estadual da cidade de Canoas. O Nelsinho se elegeu, mas eu fiz o dobro de cidade que ele se elegeu por Canoas, porque aqui a prefeitura do PT, o prefeito assumiu a candidatura dele e eu fiz uma campanha só. E nós fizemos 21 mil votos, tinha um apoio aqui na cidade só do vereador e o Fiorotti e acho que nós fizemos uma excelente votação para a deputada. Em 2012, o pessoal queria e insistia que eu fosse vereadora, não quis ser, porque o único vereador do PT que me apoiou na disputa da deputada estadual poderia não se reeleger. Então, ele era o meu candidato, foi o meu candidato no mandato anterior, passou a ser em 2012 e disse muito embora, minha companheirada via que nós nos elegíamos, nós tínhamos feito uma votação de 7 mil votos, não se compara a eleição para deputada estadual com a diveriança, mas estava em tese mais no debate, porque eu fiquei quatro anos fora da cidade, morando em São Paulo, depois retornei, eu fiquei na cidade, mas morava no estado, eu sempre viajei o estado todo fazendo o trabalho sindical, fazendo o trabalho do partido, então achei que não era correto, não concorri e decidi que junto com os meus companheiros e companheiras ser candidata em 2016, mas nesse interregro eu fui secretária aqui no município de Canoas, em 2011, assumi a secretaria de estratégia e inovação e acompanhei o prefeito durante dois anos em todas as suas reuniões com secretários, porque era uma espécie de secretaria geral, todas as reuniões com secretários, construímos aqui no município que eu coordenei nessa secretaria o sistema de monitoramento de todos os serviços que uma administração pública pode, nós construímos tipo uma sala de gestão de governo, então sistematizar o serviço secretaria por secretaria, o que que faz, quanto tempo tem que dar retorno para o munícipe, quanto tempo tem para executar o serviço, quais os equipamentos, então toda essa sistematização do serviço hoje a prefeitura de Canoas agora está retomando, porque a gestão passada não adotou, o sistema de novo de monitoramento de serviços, das obras, serviços, obras e projetos inovadores, então ficava aqui no município fazendo esse trabalho captando oportunidades de projetos inovadores para implantar no município, conversando com outros prefeitos, participando das atividades nacionais, e depois fui três anos secretária de desenvolvimento social, que foi o maior desafio da minha vida, né, como secretária, com uma equipe de 300 funcionários, lá na estratégia de inovação, era uma equipe de mais de gestão interna, de monitoramento, de sistematização, de acompanhamento das metas, dos serviços, dos programas estratégicos do município, então nós éramos uma equipe de 17 pessoas e fui para uma secretaria que tinha mais de 300 funcionários mais especializados e uma secretaria com muita dificuldade, mas com muita coisa para fazer, muita coisa, então foi uma experiência na gestão pública e em 2016 me exonerei bem no início para ser candidata a vereadora e e disso, essa história, porque aqui, foi um conjunto, né, eu fui a primeira mulher metalúrgica na direção dos metalúrgicos de Canoas e eu acho que do estado do Rio Grande do Sul em 1981 e fui da executiva e depois fui a primeira mulher presidenta do PT de Canoas e fui a primeira mulher pelo PT que se elegeu vereadora em Canoas então as minhas companheiras disseram isso é uma privilegiada eu disse não, foi depois de 30 anos de trabalho é isso é depois de 30 anos de trabalho de experiências né, de vivência Maria Anice deixa eu só colocar aproveitar que você citou essa eleição de 2016 para pedir para você comentar um pouco essa conjuntura né, porque em 2016 o PT está sob ataque nacional com o golpe contra a presidenta Dilma e etc como que foi essa campanha para vereador pelo PT em Canoas dentro dessa conjuntura como é que você vivenciou isso? É que aqui em Canoas nós estávamos no segundo mandato do PT o prefeito não tinha saído do PT então com um índice de aprovação de quase 80% um índice altíssimo de aprovação nós tinha nós tinha aqui a combinação das estrelas a nível nacional né com Lula Dilma Tarso e aqui no município nós tinha e na região do Vale dos Sinos né todas as prefeituras aqui nesse alinhamento estavam na mão do PT Novo Hamburgo São Meupoldo Sapucaia Esteio Canoas então nós tivemos um período virtuoso nessa região de políticas públicas nós tivemos um governo aqui na cidade de Canoas comparando os 80 anos e eu posso dizer porque tenho 63 então nasci em Canoas vivenciei a vida de Canoas desde 74 quando trabalhei inclusive na prefeitura podia não compreender mas hoje eu faço conexão né então aqui o povo sempre relembra o prefeito da ditadura né que foi eleito foi foi prefeito na época que aqui Canoas era segurança área de segurança e depois na eleição com a democratização ele foi eleito fez dois mandatos né e nós disputamos lá em 88 a eleição com ele fizemos 21% com o prefeito então é o prefeito Lagranha é uma referência na cidade ainda né do tempo da ditadura e do tempo da democratização porque ele era um cara que era um homem de muito trabalho de enfrentamos ele ele dizia nas ocupações Canoas tinha 55% da área era ocupação liderada pelo PT liderada pelo sindicato então aqui na Matias Velho no Guaixo Viras na Jondibá no Elo Perdido então o que que aconteceu esta história ela vem depois no segundo período o Lagranha dizia assim vocês vão ter luz quando o sol nascer vocês terão água quando chover porque quando eu for governo vocês não terão nada e nós enfrentávamos mas ele também foi ousado porque era um gestor presente e o nosso governo foi um governo presente os oito anos de governo nós aqui tivemos um sistema de participação um sistema com 13 ferramentas de participação popular o orçamento participativo era um então esse sistema de participação popular consolidou a gestão do PT então o PT teve uma gestão estava no auge então este é um elemento mesmo com a disputa nacional com as denúncias aqui o prefeito e o PT nas últimas pesquisas aqui no município ainda no município de Canoas nesta última de 2020 o PT ainda tem a preferência em 19% da população tem a preferência partidária então 2016 nós tínhamos isso 2000 um governo exitoso com muita participação as candidaturas do partido também a nominata do PT era uma nominata equilibrada que nem eu digo assim tinha os que fizeram bastante votação e os que fizeram menos o PT foi a última que compôs na proporcional e ao compor na proporcional deu o PT fez quatro vereadores uma fui eu mas fez o outro vereador do PRB então podíamos ter sim então o PT estava no auge aqui mesmo com os ataques mesmo com o golpe nós aqui o nosso nossa campanha nós fizemos uma campanha e as fotos depois posso mostrar tem coisas foi muito vermelho muita mulher muita muita participação então tivemos aqui na Câmara de Vereadores fui a 15ª mais votada tivemos 299 candidatos 290 candidatos em 2016 entre homens e mulheres e nós fizemos aqui a nossa campanha aqui fez todas as mobilizações quanto a reforma da balista quanto a reforma da previdência então nós articulamos a campanha nossa para a vereadora com todas as ações do partido e consolidamos em 2017 porque fui eleita presidenta do PT num momento muito difícil do PT com a saída do prefeito do PT nossa muito embora no PT nunca tem consenso a gente teve disputa mas eu fiz 82% da votação para presidenta então foi um mandato não deu tempo de eu me apropriar do que é um mandato de vereadora foi um mandato presidenta do PT e um mandato vereadora simultaneamente com o objetivo de retomar não retomar mas de nos distanciar da figura pública do ex-prefeito e continuar mantendo a nossa base social então nós fizemos com toda essa disputa o ex-prefeito foi candidato a governador e nós tínhamos o Miguel Rosseto então nós fizemos aqui 10% solito com o Miguel Rosseto e o PC do B que aqui assumiu uma meia boca a campanha aqui então nosso mandato todo de vereança foi dedicado a ir consolidando o PT articulando e tocando aqui a disputa ferrenha foi na Câmara de Vereadores então na disputa eleitoral de 2016 não vi problema nós sentimos a disputa forte mas como tínhamos um governo muito bem reconhecido como tínhamos a força muito grande do movimento sindical e eu tinha uma atuação grande com as mulheres aqui em Canoa em 1996 eu com outras companheiras elaboramos um projeto as mulheres do PT não queriam eu queria fazer um projeto direto na base para as mulheres e as dirigentes do PT não queriam eu queria que a gente fizesse atividade para sobre os direitos das mulheres nas periferias de Canoas Porto Alegre ao Borado a Viamão não houve jeito então comecei a fazer aqui em a cidade então nós constituímos uma associação de mulheres do multiplicar que se se constituir em 2006 legalmente de 96 a 2006 nós elaborávamos projetos buscávamos parceria e hoje nós estamos estabelecidos em 13 núcleos dessa associação que participa do Conselho Municipal de Direito das Mulheres participa do Conselho de Segurança de Segurança Alimentar do Conselho de Saúde então são os espaços das mulheres que nem eu com uma trajetória sindicalista que não quer ir do partido que quer que outras mulheres particularmente da periferia participem de escuta política então as mulheres do multiplicar também tiveram um papel enorme na nossa campanha então os metalúrgicos fortemente o da minha geração não tanto os jovens né mas o da aposentada terceira idade sempre presente sempre 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 então os sindicalistas metalúrgicos as mulheres do multiplicar nós fizemos hoje nós temos um trabalho aqui com 1300 mulheres na cidade de Canoas um projeto hoje está com 250 mas o projeto vai garantir o acesso a formação para a cidadania e nós fizemos um projeto de gastronomia de escola de gastronomia especial para as mulheres que não que tem intolerância mas as mulheres da periferia que não tem acesso a alimentação mais saudável não tem acesso às receitas que pode ser feita para cuidar da sua saúde então essas mulheres foram importantes e o outro pessoal que estava no governo né a minha chefe de gabinete foi quatro anos chefe de gabinete do prefeito então ela coordenou a nossa campanha junto com o Paulo Titolina que é o presidente dos metalúrgicos junto com a Regina que é da Associação dos Mulheres do Multiplicar então foi essa combinação então nós mesmo esses ataques feitos né porque tinha uma trajetória muito grande no movimento sindical institucional e no partido né gente no partido também sempre estive na direção do partido então nós achamos não teve um que foi mais importante foi esse somatório essa articulação muito forte com o movimento social com o movimento sindical movimento das mulheres com essa ação institucional né que isso não tive agora nessa eleição de 2020 mas naquela ocasião foi importante então nós posso dizer afirmar que disputamos ferreiamente as propostas do PT não vacilamos das nossas bandeiras das nossas cores e de fazer atividade não sentimos o ataque não sentimos o ataque e da mesma forma em 2017 nós fizemos todas as passeatas que tivemos que fazer como presidente do PT mobilizar saímos coordenamos a campanha do Rosseco e Haddad aqui né tentamos o Haddad segundo turno aqui fez o Haddad já no primeiro turno fez 20% e nós tínhamos aqui o prefeito que foi o governador e não fez campanha com Haddad o ex-prefeito não então nós achamos que que fomos então o meu mandato de vereador era a combinação de fortalecer o partido de fortalecer o movimento sindical o movimento das mulheres e ter uma base no trabalho institucional muito forte aqui dentro nós não fazemos projeto de laboratório de gabinete ele só existe a partir do apelo popular da organização das mulheres da organização da ocupação da organização das associações de moradores no minha casa minha vida né então todos os projetos toda a nossa ação é essa combinação nós agora todo mundo vai ser muito difícil sim foi difícil muito mais pela pandemia foi difícil as eleições porque eu sou uma mulher de terceira idade foi difícil porque eu tive os netos para cuidar os meus pais meus tios que são idosos que eu cuido ainda então cuidei dos netos cuidei dos idosos e cuidamos do mandato então eu fiz toda a nossa equipe a minha equipe aqui somos dez né e eu vereadora cinco de terceira idade e cinco jovens e todos nós tínhamos que trabalhar e olha só em Canoas teve duzentos candidatos a mais então pulverizou a votação então foram quinhentos e dez candidatos quinhentos e dez e antes foi duzentos e novembro e na eleição que nós nos elegemos foi treze por cento de abstenção e agora em torno de dezoito a vinte por cento de abstenções em dois mil e dezesseis fiz dois mil cento e oitenta e seis votos e agora mil quinhentos e trinta e seis votos né acredito que eu dizia assim do jeito minha companheira dizia que parece uma polva cuida dos netos cuida dos meus pais meu tio morreu de covid agora minha tia tem noventa anos eu que cuido ela não tem filhos não tem ninguém então meus tios os meus pais e os meus netos porque minha filha é enfermeira estava na linha de frente o meu genro também na linha de frente então eu ainda continuo cuidando dos meus netos então eu articulo de manhã né a família a tarde o mandato e às seis da manhã às dez da manhã às dez da noite essa noite eu saí daqui três e meia da manhã na sessão da câmara muito árdua então essa disputa eleitoral foi difícil por essa complexidade mas avalio que se nós não tivéssemos a pandemia o pessoal diz que ia ser pior né mas eu acho que o nosso trabalho é um trabalho de base então nós não conseguimos alcançar a todos e todas aquelas que nós né estivemos presente né se então não conseguimos não conseguimos visitar porque eu também tinha que me cuidar não conseguia visitar porque eu também tinha que cuidar a outra pessoa porque eu também então no período eleitoral ali os 45 dias eu caminhei quase todos os dias manhã e tarde reorganizei a casa reorganizamos lá a família então manhã tarde casa por casa mas 45 dias eu não faço todas as casas né e toda a equipe junto então a equipe um dia ia comigo dois de tarde outros dois no outro dia era outro no outro dia era outro então ele se revezava eu não tinha comendo revezada então mas o confronto eu não sei se é porque a gente eu não sei nós não sentimos não vou dizer nossa reunir aqui a nossa equipe né nós vimos a disputa muito grande mas nós temos uma excelente receptividade porque a gente acaba trabalhando com um pouco que tem uma memória das das ações do PT né ainda as pessoas me escreve dizendo perguntando sobre minha casa e minha vida quando é que vai haver as inscrições né perguntam sobre o Bolsa Família toda a nossa equipe orienta e discute o auxílio emergencial nosso gabinete se dedicou nessa pela a distância remotamente a garantir que as famílias recebessem o auxílio emergencial então o que que eu vou dizer assim nós confrontamos enfrentamos mas tem uma receptividade boa né e Anissa quais são as as suas pautas assim para esse segundo mandato né quais são as suas prioridades o que que foi assim o forte da tua campanha nós fizemos várias reuniões virtuais nós acompanhamos uma ocupação várias ocupações ao longo do nosso mandato o pessoal ocupava uma área vinha aqui e até os guardas da câmara sabem não é Anissa que sabe disso né o pessoal conversa com eles então tipo assim ó que eu acho que é a a tecnologia nos propicia essas oportunidades dia 7 de setembro por exemplo eu fiz uma plenária com 76 pessoas de uma ocupação por nítimo e chovia canivete aqui no Rio Grande do Sul então não se nós fôssemos marcar presencial não saia e todos são de uma ocupação que está lá três anos que nós acompanhamos e que acredito que agora vamos conquistar regularização então uma das pautas é a luta pela regularização fundiária nós fizemos a cidade de Canoas ainda tem muita regularização para ser feita então este é um tema que não era tema na nossa campanha de 2016 mas surgiu aqui em função do minha casa é minha vida porque os em torno de 500 unidades minha casa é minha vida foram ocupadas por terceiro mesmo que as mulheres já tinham assinado o contrato ligado à luz à água e elas iam se mudar são maioria mulheres 95% mulheres iam se mudar no dia 2 de janeiro e no dia 1 foram ocupadas as casas então foi o primeiro confronto que nós entramos as mulheres com seus filhos vieram para a Câmara de Vereadores pedir apoio para os outros vereadores e eles e eu era a primeira sessão que eu estava participando aquelas mulheres ali todas e os e elas pedindo apoio e eu propus criar uma comissão o presidente da Câmara pegou e disse para mim vocês não 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 sabe o que diz ela não sabe o regimento interno da Câmara da Câmara a Câmara está em recesso só tem as as sessões representativas e não funciona assim a comissão para negociar com o prefeito porque nós queria reintegração de posse com aquelas mulheres para as mulheres era um torno naquela primeira leva 126 famílias e e eu disse não pode ser que não tenha no regimento da casa que não seja regra aqui da Câmara de vereadores mas se tem o povo pleiteando esse direito que é deles expectativa de direito materializado no contrato na conta de água na conta de luz então tem que sim nós temos que fazer isso eles votaram sumariamente e não deixaram acontecer a comissão as mulheres saíram e para nossa surpresa quando nós saímos aqui eu e a Marta aqui do gabinete a noite 7 horas da noite as mulheres estavam todas na rua nos esperando e disseram tu tem que nos ajudar e até hoje hoje são 500 famílias que nós mantemos um trabalho levamos 100 dias praticamente para recuperar o direito da reintegração de posse e nós conduzimos todo esse processo então o debate da habitação e da regularização não existia nas nossas propostas em 2016 eram os temas das mulheres a questão de geração trabalho em renda e participação política das mulheres o outro tema a questão dos idosos os canoas tem em torno de 30% de idosos então precisa novos equipamentos precisa a serviço de convivência precisa ter uma cidade que enxergue os idosos então tinha muito forte esse trabalho o trabalho forte com a juventude nós sempre fizemos um trabalho histórico com a juventude organizando mobilizando então essa era uma pauta do mundo do trabalho da luta contra a reforma da previdência reforma trabalhista toda a retirada dos direitos então essas foram as pautas nossas do nosso primeiro mandato e que surgiu a regularização a habitação surgiu muito forte então o que nós tivemos nós fizemos várias plenárias virtuais com o povo da educação com o povo da habitação do pessoal da minha casa minha vida com o povo da regularização então nós com os jovens com a juventude então aqui nós tivemos construímos que nem nós fizemos na vez passada nós fizemos debates programáticos juntávamos mulheres encontro das mulheres para discutir a pauta das mulheres do nosso mandato encontro dos sindicalistas dos metalúrgicos dos aeronopiários do metroviário de tudo para discutir a pauta nossa então nossos programas para ser vereadora foi feito a partir desses debates programáticos nós fizemos mobilizamos em torno de 300 pessoas no período da nossa da construção das nossas propostas em 2016 e provavelmente fizemos muito mais agora mesmo a distância fazemos virtual mas com outros segmentos fizemos minha casa minha vida fizemos o pessoal das ocupações fizemos o pessoal das regularizações que já estão as ocupações já consolidadas fizemos plenário nós tivemos o projeto aqui constituímos o Brick da Inconfidência que é um projeto do nosso mandato que é para ser semelhante o Brick da Redenção e que foi votado pela mobilização das mulheres porque o governo organizou a sua o governo municipal organizou a sua base social para votar contra o nosso projeto nós mobilizamos as mulheres tinham umas 80 mulheres na Câmara de Vereadores então a pequena lotou e artesãs mulheres que produzem alimentação saudável pessoal da música da cultura e mobilizamos chegou no dia um um vereador da base disse assim nem perca o teu tempo né nós vamos te derrotar daí eu vi mas por que não não nem perca o teu tempo daí eu com toda aquela mulherada reuni a mulherada antes de começar a sessão disse gurias soube que eles vão nos derrotar então eu vou pedir para vocês que eu vou suspender daí a mulher uma dizia que a gente ia tinha que ir para o confronto né e denunciar o machismo denunciar o o direitismo né e eu disse não gurias vamos recuar e vamos derrotar eles aqui né depois e quando foi para a votação o presidente foi colocar em votação eu disse não eu quero adiar a votação não nós vamos votar hoje não não presidente eu estou sabendo aqui que todos vocês querem estão preparados para nos derrotar né soube que é uma definição da base de governo derrotar eu não acredito que o prefeito não vai querer um projeto tão bom para as mulheres de Canoas e daí pediu um voto de confiança das mulheres pedi que fosse prorrogado e abri negociação com as mulheres e o prefeito e daí o prefeito disse na negociação que era um projeto dele do programa de governo e disse não tem então é nosso é do senhor e nosso ele dizia que ele queria as mulheres queriam nos domingos e ele queria no sábado junto com a feira da economia da agroecológica ele disse não tem problema vai ser sábado e domingo e ele dizia que nós botamos a secretaria de desenvolvimento econômico e ele queria que fosse pela secretaria de cultura e turismo a coordenação dentro da gestão ele disse não tem nada vai ser as duas então e foi indo foi indo e ele ali constrangido e nós acolherando o projeto transformamos o projeto a três mãos ele eu e as mulheres e daí ele disse tudo certo ele disse daí tá bom tá bom assim a mulherada parceira ele disse tá bom prefeito agora o senhor avisa a base de governo né pra votar o nosso projeto e levamos e votamos aprovamos o projeto e aquele que capitaneava o ódio ele se retirou pra não votar porque o prefeito também orientou que a base toda votasse então acabou sendo por quase unanimidade mas no entanto é uma ação do executivo garantir infraestrutura funcionamento regramento decreto pra funcionamento tudo então levamos mais um ano e não saia nada e eu chamei a mulherada começamos a não organizar e eu disse olha Murias nós vamos ocupar o tentório vamos todos nós pra lá e vamos com as nossas barracas vocês com os produtos nossa equipe aqui vai e nós desde o dia 15 de dezembro de 2018 nós instalamos o BRIC da Inconfidência e esse BRIC funciona até hoje por organização das mulheres e é maravilhoso ele tem na pandemia nós criamos uma loja online na pandemia nós fomos fizemos intercalamos empreendimentos hoje tem em torno de 80 empreendimentos então nós fizemos reuniões temáticas com esses as empreendedoras pra fazer a nossa pauta pro nosso mandato então foi com esse trabalho que o projeto de lei na juventude nós fizemos também um trabalho de em torno de 40 jovens assim de forma continuada alguns foram outros voltaram outros não voltaram nós criamos um projeto de debate de desenvolver o pensamento crítico da juventude a partir do teatro da música e oficinas oficinas de reflexão da situação do jovem da discriminação social da discriminação racial da discriminação sexista e fizemos durante esses quatro anos constituímos e lançamos né aqui tem uma escola do legislativo lançamos um programa de formação pra juventude na política a partir da escola do legislativo então agora este ano nós fazíamos reuniões nos bairros encontrões anuais e reuniões nos bairros com jovens então fizemos um primeiro encontrão em 2017 o segundo em 2018 e 2019 e conseguimos fazer um encontrão em janeiro né num sítio aí fizemos uma oficina de manhã de tarde e construímos o nosso programa também pra reeleição então os nossos 13 pontos ele nasce desses debates do trabalho concreto e desses debates então nós temos nós um programa pra juventude né a juventude como protagonista né da política aqui no município né então nós todas as lutas que eles tiraram pra ter que é uma escola preparatória uma escola de educação popular preparatória pras provas do ENEM pros vestibulares pros concursos e vocês sabem que eu fiz várias lives e eles agora tem vários professores que já são voluntários dessa escola e mais protagonizada por eles e também um para lançamento do primeiro emprego nós vamos agora este mandato vai ficar junto com eles lançando o projeto de primeiro emprego pra juventude como projeto de iniciativa popular não do nosso gabinete mas nós aqui já já conseguimos garantir que a câmara fizesse uma plataforma pra votação virtual pra acolher 10 mil assinaturas no projeto de iniciativa popular da juventude na busca do primeiro emprego então tem aquele que nós vamos tocar pelo mandato e aquele que nós vamos disputar mais pra fora que é este do primeiro emprego então marca minha alcança e o nosso ponto não, mas está ótimo eu acho que está excelente já deu uma excelente então nós fizemos na nossa campanha nós também fizemos muitas lives temáticas então nós trouxemos secretários do governo mesmo não sendo do governo então secretário da educação para debater educação em tempo de pandemia secretário da saúde em tempo de pandemia secretaria de políticas para as mulheres em tempo de pandemia então nós puxamos todo um debate de políticas públicas na nossa campanha para as pessoas entrar criticar fortalecer e sugerir porque os temas da cidade é o que mais preocupa a população e fomos debatendo os nossos projetos e consolidamos isso os 13 projetos geração de trabalho emprego e renda para as mulheres essa é uma luta permanente então não tem como desassociar eu venho do mundo do trabalho então pensar o empreendedorismo pensar o emprego pensar a geração de renda isso faz parte não adianta ao longo da nossa trajetória foi assim e no mandato o mandato tem que estar se consolidando com o trabalho nesta área nem tanto por legislação porque muita coisa não é prerrogativa do legislativo mas por ação política do mandato por organização por mobilização do mandato então a gente tem feito essas ações o segundo ponto é o protagonismo da juventude na luta por primeiro emprego e qualificação profissional a ampliação da luta pela ampliação da rede de proteção e acolhimento de idosos que nem eu falei a cidade exige isso então tem que consolidar tem que consolidar o serviço de proteção as mulheres vítimas de violência a cidade de Canoas é hoje uma referência fruto desse trabalho que nós tivemos no governo do PT então tem uma rede bem bem consolidada que tem que avançar ainda mas nós temos CRM nós temos delegacia das mulheres nós temos a sala Lilás nós temos a Maria da Penha nós temos a casa de acolhida das mulheres então aqueles programas projetos sociais que nós desenvolvemos no governo Lula no governo Dilma no governo Tarso nós implementamos em Canoas e conseguimos continuar então em todo o país e a nível estadual a gente vê um retrocesso nas políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres e aqui no município é uma política que nós conseguimos garantir nem tanto pela atuação do nosso mandato mas pela colaboração do nosso mandato que acaba sendo uma referência mas principalmente pela força das mulheres das associações das mulheres associação de mulheres associação de moradoras do sindicato e nós achamos que o governo ouviu que nós não incomodávamos e ao contrário dava uma boa visibilidade ouviu que nós tínhamos um trabalho efetivo e era importante ele dar visibilidade pelo seu próprio governo e continuou então nós queremos fortalecer muito 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 essa política essa política de enfrentamento e fizemos projetos aqui no legislativo para a área da educação fizemos para consolidar o outro é promover a valorização dos artistas locais então como nós sempre trabalhamos essa dimensão cultural lutamos pela implantação da lei Aldir lutamos pelo microcrédito pelo projeto de incentivo à cultura aqui no município nós temos achamos que é importante tentar valorizar e construir esse espaço a outra coisa nós queremos a regularização fundiária um sexto item que é pela relação que nós temos pelo trabalho que nós temos consolidar o BRIC da inconfidência como uma política pública nós temos consciência o nosso gabinete tem consciência que não pode ser algo que é o nosso que dependa do nosso gabinete e não tem nós trabalhamos para e passo as mulheres assumiram a condução do BRIC mas depende do nosso gabinete para divulgar para convocar para dar visibilidade na cidade desse BRIC da inconfidência então nós queremos consolidar com o espaço de comercialização do artesanato da alimentação saudável e da fruição artística nós queremos também lutar aí é mais hoje a gente sempre faz um programa que como se nós fôssemos ganhar a eleição e foi o que aconteceu na eleição passada nós elaboramos uma proposta como se governo fôssemos ser então nós precisamos retomar com todas aquelas pessoas com quem conversamos para dizer não ganhamos as eleições e nós temos que debater o que nós vamos priorizar por quê porque nós não podemos ter o anseio de garantir aquilo que não vai ser possível porque exige uma relação muito próxima do governo local então nós fizemos isso a mesma coisa nós votamos como ampliação das creches atitude integral e abertura de vagas noturnas é algo de profunda disputa a ser feita mas a gente identifica que aqui era um tema que nós no governo do PT tínhamos uma visão que é possível fazer e faríamos e agora vai exigir um diálogo com a administração eleita debatemos a continuidade dos hospitais públicos em públicos o governo anterior passou uma votação na Câmara de Vereadores para que fosse feita uma concessão de 30 anos o Hospital Municipal de pronto-socorro e o Hospital Municipal Universitário que são do município para uma concessão pública e nós definimos que não que tem que manter a fundação municipal fundação pública aqui do município mas agora outro governo nós vamos precisar debater com o governo não está morto quem peleia mas a gente reconhece que não está sob nossa governabilidade e isso vai exigir um debate com todo mundo com quem nós fizemos o enfrentamento e daí enfrentamento às violências discriminação promovendo o respeito à diversidade racial sexual e religiosa nós também definimos aqui que vamos construir o nosso último mandato como vereadora e fazer a transição então nós já iniciamos no nosso mandato quando nós nos elegemos em 2016 três companheiras e companheiros foram candidatos não foram candidatos em 2012 2008 e 2012 foram candidatos e eles resolveram me apoiar em 2016 então o Faustão que foi dos metalúrgicos a Cida que era do Guajuvidas liderança da ocupação do Guajuvidas e a Marisa também uma liderança metalúrgica que foram candidatos me apoiaram em 2016 e compuseram o nosso mandato agora nós com esse debate de que nós vamos construir a transição para que tenhamos né nós queremos uma jovem mulher no parlamento aqui nós estamos construindo esse processo então nós articulamos hoje nessa reestruturação do mandato nós torcemos para o nosso mandato a primeira trans que foi candidata aqui pelo PT e está na quarta suplência na quinta suplência então ela está compondo o nosso gabinete nós torcemos a primeira suplente do PT a segunda suplente do PT que é uma mulher negra que também fez 590 votos para estar junto com a gente né neste debate do gabinete uma perspectiva de fazer construir essa transição nós já temos todos aqueles que já eram né então eu sempre digo aqui tem em torno de 1 a 5 pré-candidatos a eleição para veriança no próximo mandato então nós queremos que seja um mandato que garanta esse enfrentamento às discriminações por isso tem uma negra uma trans as mulheres então nós estamos compondo a nossa equipe o nosso mandato para dar conta desses temas e os outros dois temas são de fiscalização do governo fiscalização atribuição de denúncia de busca de acesso aos direitos da população e o um que era da implantação gradativa da tarifa zero por transporte coletivo de massa que era parte do nosso projeto de programa do governo municipal então nós elegemos 13 pontos desses 13 hoje nós identificamos que dois vai exigir um convencimento muito grande do governo municipal porque é impossível fazer outros nós vamos produzir a luta e achamos que podemos ter sucesso porque tem base social tem organização o pessoal na regularização fundiária o pessoal na minha casa e minha vida o pessoal nos empreendimentos a juventude então são ações do nosso mandato que nós podemos fazer pela força política para organização pelo protagonismo das mulheres da juventude dos empreendedores do pessoal das ocupações então algum mas claro todos vai exigir para se transformar política pública vai exigir um enorme diálogo negociação com o governo nossa avaliação que achamos que pode ser excitoso nesses pontos né por causa do trabalho que a gente desenvolve então aquela pergunta que ele já me fez de que em 2020 2016 2020 nós sempre nós nunca fugimos ao debate nunca fugimos ao debate ao enfrentamento mas ou fizemos encantando as pessoas dizendo o que que nós temos para fazer pela frente o que que nós vamos fazer junto para melhorar a nossa cidade então é isso a diferença nós construímos o PT envolvendo mostrando as ações concretas que o PT faz né na prática e aí nós vamos filiando as pessoas vão filiando aquelas que querem ser filiadas nesse caminho né e consolidando o trabalho então as pessoas dizem ah não sabia que o PT fazia isso né reunir com o empresário para negociar garantia de emprego aqui na pandemia o Chetolina presidente do sindicato né e a categoria teve necessidade nós cuidamos para e passo das condições de trabalho mas fizemos uma relação muito forte então aqui o nosso mandato buscou negociação do secretário de saúde de Canoas de Esteio de Sapucaia de Nova Santa Rita junto com a direção do sindicato e o Chetolina na frente negociando as condições de trabalho a jornada de trabalho o tunover necessário assim para não para ter proteção e afastamento o pessoal que ia afastar pela a licença aquela para aquela para alguns trabalhadores né o benefício emergencial para os trabalhadores empregados então nós fizemos junto com o sindicato esse processo então nesse sentido a luta também para garantir o trabalho das mulheres é um é uma estratégia diferente né nós não conseguimos paralisar as fábricas mobilizar mas o Chetolina conversa toda semana com os grupos de WhatsApp dos metalúrgicos das fábricas ele faz assembleias por mitem agora então ele diz que tem uma relação mais direta muito mais dialógica né com os metalúrgicos de fábrica por fábrica do que presencialmente porque presencialmente ele tem que falar para todos e para nenhum especificamente não então então foi um aprendizado e que e vamos ver o que vai estar né tem é isso eu caí um pouquinho mas consegui voltar aqui ainda bem que nós estamos com as duas gravações né Chana sim então assim ó hoje eu estou na direção executiva eu estou na execução na direção executiva me licenciei né de novo sempre recriando inconformada nós construímos um coletivo estadual novo coletivo coletivo articulação petista e e fizemos uma aliança com os histórios companheiros da CNB e e estamos na direção executiva do PT novamente né por esse coletivo que fez uma votação também relativamente expressiva e nos garantiu ter assento na executiva estadual e na direção estar na direção estadual então o nosso desafio é sim consolidar um campo mais amplo para dentro do PT fazendo esses debates sobre a necessidade de uma nova não tive uma nova estratégia eu acho que os petistas nunca se afastaram dos movimentos sociais né eu acredito todos nós se não não segurava as pontas né a disputa né a base sindical a base social do PT ela está atuando no PT e ela está atuando no movimento social no entanto nós temos que fazer um trabalho muito mais amplo a exemplo dessa comunidade minha casa minha vida ali que nós conhecemos quase todas as famílias em torno de 500 famílias algumas eu sei o nome quantos filhos tem de onde vieram tudo e precisam de algo maior né tem uma realidade muito grande do tráfico ali nessa comunidade do Minha Casa Minha Vida então e a gente não tem muito amparo mas por outro lado não pode dizer que isso não é atribuição nossa então nós temos que ver quais os caminhos que nós construímos lá naquela naquele equipamento lá do Minha Casa Minha Vida para nós mesmos junto com a comunidade ocupar os espaços públicos que o tráfico está ocupando resistir mas fazendo coisas para construir a participação da comunidade hoje de manhã teve uma reunião com a Corsan que é a empresa de saneamento básico e água com os moradores do Minha Casa Minha Vida nós marcamos com a gerência não queria nos receber presencialmente nove horas da manhã com a comissão de moradores para discutir a questão da água e do tratamento do esgoto então nós continuamos fazendo essas coisas organizando e lá nós agora estamos discutindo naquele lugar o equipamento público então eu estou negociando aí com o deputado federal do PSL uma emenda para criar uma praça das mulheres naquele espaço porque 95% são mulheres são mulheres estamos negociando para garantir equipamentos públicos então mobilizando as mulheres para que a praça seja retomada que tenha equipamentos né então isso faz o PT mais presente as pessoas alguns diziam não sabia que era do PT não sabia que o PT fazia isso eu gosto do Lula eu gosto do Lula o Lula tem que voltar o Lula que garantiu para nós todo mundo fala no Lula fala um pouco na Dilma fala que ela foi injustiçada principalmente as mulheres falam isso da periferia mas hoje um impacto enorme do auxílio emergencial para as mulheres chefes de família que majoritariamente nessa nesse complexo ali ganharam os 1.200 aí nós temos uma disputa muito forte para fazer e só é possível fazer se tem um mandato presente se tem o PT presente lá na ocupação aqui que tem 200 famílias que nós acompanhamos sistematicamente há 3 anos ontem o prefeito atual que era o nosso ex-prefeito do PT ele no início ele fez uma reunião com ele para pautar os temas que eu gostaria de discutir né que para fazer a reunião com os moradores mas antes nós mobilizamos moradores das regularizações para fazer a baixa assinada então ali eles colheram 300 assinaturas pedindo a regularização e a associação lá dos moradores que a gente auxiliou a organizar eles colheram as 300 assinaturas e entregaram os 10 pré-candidatos a prefeitos para fazer parte do programa de governo e o prefeito que foi eleito quando que foi o Jairo Jorge que era o prefeito do PT ele recebeu e quando fui procurá-lo para marcar a reunião ele disse assim ah o pessoal do Jardim da Conquista que é a ocupação ele disse não eu vou sentar vou discutir porque eu me comprometi com a regularização com a canalização e com a urbanização então com esse pessoal tem que estar presente e o pessoal não é da petista e hoje nós podemos afirmar que tem muita gente que hoje já se decidiu fez a escolha pelo PT não é as 200 famílias mas eu acho que umas 20 famílias ali estão bem convictas das nossas propostas do nosso trabalho então é isso que eu acho que nós vamos precisar no próximo período ter uma atuação mais forte e com a juventude também então já estou ficando sem força não mas está excelente eu acho que não é Jean acho que cobriu bastante o roteiro assim ainda bem que a gente fez essa escolha para fazer sempre os dois juntos inclusive para garantir essa questão da gravação se dá algum problema com um o outro o outro garante é a primeira vez que aconteceu de fato então felizmente não interrompe a gravação está ótimo acho que a gente pode eu não sei se você quer fazer nesse final algum comentário mais geral sobre o partido esse balanço dos 40 anos pensando os desafios do momento dessa conjuntura para o partido de uma forma mais geral o que eu vou dizer assim eu não sou muito de fazer a síntese assim eu sou uma otimista com relação ao partido eu sempre acho que a gente tem que não sou uma pessoa que esteja assim dedicada exclusivamente a refletir a ação a estratégia do PT mas é a luz o ideário petista que nos conduz na luta sindical na luta feminista na luta institucional nos movimentos sociais então acho que talvez precisa muita renovação no sentido do jeito de fazer renovação de ter jovens fazendo mulheres assumindo eu aprecio profundamente sabe as nossas companheiras aguerridas lutadoras que sempre estão promovendo o debate nos colocando uma pauta necessária nos orientando e exigindo agora eu ainda acho que nós precisamos uma luta social mais próxima do território mais presente na comunidade né o partido tem que estar em tudo que é cantinho né não precisa ser todo mas em todo que é cantinho tem e isso precisa trabalho de base de forma permanente 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 que a gente possa conversar a distância possa fazer reunião de duzentas eu tenho feito reunião de atividades de cem pessoas de duzentas pessoas isso permite mas a presença a escuta né a reflexão sobre a organização como vai fazer a resolução dos conflitos entre as pessoas né e a busca de caminhos conjuntos não nós dizer o que eles tem que fazer mas como é que nós vamos fazer para superar esse problema eu acho que falta muito mais é prática a metodologia de como é que trabalhar com a base consolidar eu acho que a gente só supera se ter capacidade de construir junto a resolutividade dos problemas daquela comunidade daquele segmento né acho é uma coisa tão histórica né pra mim sempre o trabalho de base me lembro que a gente debatia lá no sindicato debatia na ocupação do Bajo Vilas na ocupação da Matias Velho trabalho de base a gente debatia com a juventude pra juventude né participar da política trabalho de base com as mulheres para que as mulheres cada mais cada vez mais sejam protagonistas estejam na política então nós precisamos ter mais pessoas fazendo trabalho de base porque de liderança de vanguarda nós temos excelentes quadros e me parece que às vezes falta muito mais de trabalho de base que articulado articulado não que não faça né mas tem que estar mais em princípio eu acho que é isso que vai fazer essa renovação esse trabalho essa reflexão permanente e que vai fazer nós né retomar o poder né um poder relativo mas retomar o poder a nível nacional estadual e ser governo nem é poder né ser governo a nível nacional a nível estadual a nível municipal pensando que tem que sempre fazer isso né acho que não vai ser um dia pro outro né mas é isso tá ótimo tá beleza e com muito mais mulheres com certeza eu sempre digo meus amigos eu acho eu nunca faz mais de três anos que eu não não sei da Clara a Clara Schaff sabe recentemente não eu não sei eu tenho medo de falar né a gente às vezes vou falar de um companheiro já foi né mas a Clara Schaff era uma grande referência de uma militante persistente né da luta das mulheres né então eu digo eu só vou subir de bengala né nos espaços do partido mas nos espaços da política do movimento sindical da luta tem que ser dos jovens né en Legenda Adriana Zanotto